Episódio de hoje, sim, é pudim! Essa receita foi enviada para o site do Mundo Clube pelo Yuri Alves Estevão Andrade, de Patinga, Minas Gerais. Para o pudim vamos usar 3 ovos, 1 lata de leite condensado, 2 latas de creme de leite, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 250 gramas de requeijão cremoso e, para terminar, uma forma de pudim. Para a calda vamos usar 3 colheres de sopa de açúcar e 1 xícara de água. Bata os ingredientes do pudim no liquidificador e reserve. Em uma forma para pudim derreta o açúcar e depois coloque a água. Deixe ferver até formar uma calda. Reserve. Coloque a massa batida em cima da calda e assa em forno pré-aquecido em banho-maria por 45 minutos. Deixe esfriar antes de desenformar.